Bom, o secretário Oswaldo Barreiro, o secretário também conhece o Pacto pela Educação. Olha, na realidade o Pacto pela Educação, que é o Educar para Transformar, o Pacto pela Educação, ele é o primeiro problema que visa uma grande mobilização na Bahia para transformar a educação, para mudar a qualidade da educação, mudar a qualidade da escola, para oferecer uma nova escola para os nossos estudantes, e uma escola que garanta essencialmente o direito de aprendendo. Para isso, o governador Rui Costa, ele e o Pacto pela Secretaria, para formatar um programa, um programa feito com transversalidade, ou seja, trabalhando com outras secretarias, e que teve o primeiro momento desse Pacto do Educação para Transformar, foi exatamente esse evento aqui hoje, que é um evento histórico, é um momento histórico para a educação da Bahia, em que foi feita uma pactuação entre o Estado e os municípios baianos. As redes municipais e a rede estadual juntas têm mais de 2.600 estudantes, 2.600.000 estudantes. Então vejo que é muito importante essa união de esforços, de força, de união de vontade. Eu acho que o governador expressou aqui a vontade dele de mudar a educação, mas ele está chamando para caminhar junto com ele cada prefeito municipal, que é o executivo do município, certo? E estavam presentes aqui os secretários da educação, onde tem secretaria de cultura, secretário de cultura, secretário de esporte. E iniciamos hoje uma caminhada, que eu acredito que vai certamente ser um marco essa caminhada, esse início de caminhada, na construção da educação pública na Bahia. O governador, ele possa garantir que não vai ver quantos ensinamentos tiveram a unicação. Isso deixa mais tranquilo, não só faça a unicação? Deixa mais tranquilo. O governador tem feito indicação forte de que a educação é a prioridade máxima do seu governo, e que, portanto, os recursos vão ser mobilizados para quem cumpra o programa definido por ele.